Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer o gorro princesinha tamanho RN a um mês. Confira agora a lista de materiais. Nós vamos precisar da linha Cleia 1000. Vou usar o fio duplo e eu usei as cores branca e rosa. Você pode escolher aí, de acordo com o seu gosto ou pedido da sua cliente. Vamos precisar também da agulha para crochê 1.75. E eu usei aqui, pra colar a nossa coroinha, a cola pano da Círculo. Antes de começar a aula do nosso gorrinho, eu gostaria de fazer um convite bem especial pra você que assiste os meus vídeos e ainda não é inscrito no meu canal do YouTube. Pra que você se inscreva, clicando nesse link que está aparecendo aí embaixo no vídeo. Assim você receberá todas as aulas que gravam gratuitamente no seu e-mail. Iniciamos fazendo seis correntinhas. Fecho na primeira das seis com um ponto baixíssimo, formando a argola inicial. Subo três correntinhas... E vamos fazer aqui dentro da argola mais 23 pontos altos, pois contamos as três correntinhas iniciais já como um ponto. Vou trabalhar então, até completar os 23, contando as correntinhas, ficamos com 24 pontos altos nessa primeira carreira. Primeira carreira finalizada, temos os 24 pontos altos. Agora, faço uma, duas, três correntinhas. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Fiquei com dois altos no primeiro ponto da carreira de base, pois contamos as correntinhas como um ponto. Próximo ponto, faço um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Segunda carreira finalizada, iniciamos a terceira também fazendo três correntinhas. Volto nesse primeiro ponto da carreira de base e faço um ponto alto. Fiquei com dois altos no primeiro ponto. Agora, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Próximo, também um ponto alto. No terceiro ponto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo, mais um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E assim vamos caminhando. Faço um, dois, e no terceiro, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Terceira carreira finalizada, vamos iniciar a quarta. Faço três correntinhas, volto nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos juntos. Agora, faço um, dois, três, e no quarto ponto alto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço um, dois, três, e no quarto ponto alto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Quarta carreira finalizada, iniciamos a quinta, fazendo três correntinhas, volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Agora, faço um, dois, três, e no quinto ponto alto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço um, dois, três, e no quinto ponto alto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Vamos trabalhar dessa forma em volta de toda a carreira. Vamos iniciar a sexta e última carreira dos aumentos. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto nesse primeiro ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Agora, faço um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. No sexto ponto alto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Finalizei aqui a sexta carreira. Agora, vou iniciar a sétima e vou trabalhar da mesma forma até completar 12 carreiras. Vamos fazer agora as carreiras retas, ou seja, as carreiras da base sem aumento. Fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, como vocês estão vendo aqui. Ou seja, não coloco mais dois pontos altos juntos distribuídos ao longo da carreira. Vamos trabalhar fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Então, dessa forma, como estamos iniciando essa sétima carreira, vou percorrer por mais seis carreiras. Doze no total. Já temos seis, as seis primeiras com aumento. E vamos trabalhar agora até completar 12 na base, fazendo seis carreiras retas. Um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Finalizei as seis carreiras retas do gorro, 12 no total. Agora, já podemos trabalhar a barra um por um. Então, passamos a agulha por baixo do primeiro ponto, puxo o fio, prendo as duas laçadinhas... E faço mais duas correntes. No próximo ponto, venho com a agulha por trás, passo pela frente do ponto e faço o meu ponto alto. Próximo ponto, passo a agulha por trás do ponto e faço o meu ponto alto. Pronto, vamos trabalhando dessa forma em volta de toda a carreira. Um ponto, eu passo a agulha vindo de trás e faço o meu ponto alto em relevo. O próximo, passo a agulha por trás do ponto e prendo pela frente. O próximo, prendo o ponto por trás. O próximo, pela frente. O próximo, por trás. E assim vamos caminhando. E nós vamos formando esse desenho do ponto, olha só. Aqui a gente já começa a ver o desenho e ele fica bem bonito, um relevo, o que dá aqui um acabamento bem bonito no nosso gorro. Primeira carreira da barra já finalizada, vamos iniciar a segunda. Passo a agulha por baixo do primeiro ponto. Próximo ponto, fico com as duas laçadinhas, pego as duas de uma única vez e faço mais duas correntes. Próximo ponto, passo a agulha por trás do ponto. Próximo ponto, prendo pela frente. Próximo ponto, prendo por trás. Próximo ponto, pela frente. E vamos alternando ao longo de toda a carreira. Um ponto alto em relevo, prendo na parte de trás, o outro prendo na parte da frente. Finalizei a base, as duas carreiras da barra e já arrematei o fio. Agora vou trabalhar com a linha Clé também, fio duplo, mas na cor rosa. Fazendo o acabamento da barra com uma carreira em ponto caranguejo. Pra quem ainda não conhece o ponto caranguejo, vamos trabalhar aqui fazendo um ponto baixo, prendi. E o ponto caranguejo, na verdade, é um ponto baixo, só que vindo ao contrário na carreira, ou seja, eu vou sempre voltar no ponto anterior. Ao invés de ir pra frente, eu venho pra trás na carreira. Então, passo a agulha aqui entre um ponto e outro, puxo o fio. Ficando com as duas laçadinhas, eu pego as duas de uma única vez. Passo a agulha entre um ponto e outro, fico com as duas laçadas, prendo os dois de uma única vez. Eu sempre gosto de ir arrematando o fio já junto com a carreira, por isso que eu seguro ele aqui junto. Puxo o fio e prendo. Passo a agulha entre um ponto e outro, puxo o fio e prendo. E vamos trabalhando dessa forma em volta de toda a carreira. Iniciamos a confecção da nossa coroinha fazendo seis correntinhas. Conto uma, duas, e na terceira eu começo a trabalhar em ponto baixo. Fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base até chegar à última correntinha da carreira. Cheguei ao último ponto da carreira, temos aqui no total dez pontos baixos. Viro o meu trabalho, passo a agulha dentro do primeiro ponto, puxo a laçadinha e faço o primeiro ponto baixo. Faço mais uma correntinha e trabalho um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base até chegar ao final da carreira. Viro o meu trabalho e inicio mais uma carreira em ponto baixo. Vamos fazer no total quatro carreiras em ponto baixo. Finalizei as quatro carreiras, viro o meu trabalho e faço oito correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete e oito. Fiz as oito, conto um, dois, três pontos. No quarto, trabalhamos um ponto alto. Depois que eu trabalhei esse ponto alto, eu faço quatro correntes. Fiz as quatro correntes, no próximo ponto eu faço mais um ponto alto. Faço oito correntinhas. E vamos prender com um ponto baixíssimo no último ponto da carreira. Viro o meu trabalho e vamos começar a encher a coroinha, deixando essa parte mais grossinha e fazendo o picô no centro. Então, aqui venho trabalhando em ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos baixos. Ela fica bem durinha, bem firminha. E aqui na parte central, faço três pontos baixos. Três correntinhas. Fecho, pegando aqui nas primeiras laçadinhas do ponto, com um ponto baixíssimo. Faço mais três pontos baixos. Na próxima carreira aqui de correntinhas, onde eu tenho as oito, vamos trabalhar dez pontos baixos. Vou trabalhar os dez e volto pra aplicarmos a coroinha ao nosso gorrinho que já está pronto. Finalizei a coroinha, fechei aqui a carreira com um ponto baixíssimo e já arrematei. Agora, eu vou aplicar a coroinha aqui no gorrinho. Vou usar a cola pano da Círculo pra fazer isso. Eu acho bem mais prático do que a costura, porque ela fica bem certinha, bem retinha, e a gente faz também com muito mais rapidez. Ela vem com esse biquinho, o que facilita bastante a nossa aplicação. Olha lá, eu aperto um pouquinho e a colinha já vai saindo. Então, aqui, venho passando em volta de toda a base da coroinha. Vamos aplicando. Dou uma espalhadinha assim com o bico, pra que ela não fique com volume. E passo em toda a volta. Depois que eu passei, deixo só um pedacinho aqui pra segurar e facilitar a aplicação. Então, passei. E aqui o que eu faço? Eu vou me guiar, ó, depois da barrinha, lá na segunda carreira. Então, eu consigo deixar ela bem retinha na costura e aí sim fazer a aplicação. Bem, pessoal, aqui eu já aguardei o tempo de secagem e nós já temos a nossa peça finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de dar um joinha aqui embaixo no vídeo pra professora Simone. E você que não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, se inscreva pra que você receba gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que gravam. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus